Direto da fábrica, persenas Coimbra, persenas horizontais em alumínio e também as verticais. Quantas cores, mais ou menos? Mais de 500 cores. Quanto? A partir de 3 parcelas de 9,50 m² já colocado. Agora, quem precisar de manutenção, Gabriela? Só ligar pra cá, não precisa ser Coimbra. Então, corra! Venha conhecer o showroom aqui no Ipiranga, na rua Tabor 593. Telefone? 2,72-2000. E garantia de um ano, hein? Corre!